Música Sim, esqueci o que me emocionou Cara, é o seguinte, eu tô aqui Ele foi, sei lá, sair, fazer alguma coisa E deixou o maricotinho aberto O que vai acontecer? Hoje eu vou trolar ele Falando que eu não quero mais gravar com ele no meu canal Falar que tipo, sei lá, é porque Ele tá sendo muito zoado, ele tá sofrendo muito e tal E eu não quero mais gravar com ele Então hoje eu vou trolar o Bernardinho O inscrito que me emocionou, falando que eu não vou mais Gravar com ele no canal, que eu não quero mais ele participando Dos vídeos e tudo mais, cara, vamos ver A reação dele, deixa muito joinha Nesse vídeo que é muito importante, é uma trollada com o inscrito que me emocionou E ele tá ali, ó, paradão AFK, véi, é isso Vamos que vamos, galera, vamos trollar ele Deixa o joinha, se inscreve no canal, faço live Todo dia no Facebook, primeiro link aqui na descrição Se a live bater 100 pessoas assistindo Eu chamo ele pra live também, tá? Tem live todo dia, então fiquem ligados Cara, vai ser muito épica essa trollagem, véi Trollar o Bernardinho, mano, é a melhor coisa do mundo, véi Meu Deus Então é isso Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal Três vídeos todos os dias Bom, vamos que vamos, véi Ó o risquinho aqui no cabelo Bom, é isso Partiu, mano Vamos trollar ele Vamos zoar, falar que eu não quero mais gravar com ele E tudo mais Bom, partiu E aí, senhoras e senhores Aqui é o Sr. Pedro e galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, pessoal, um vídeo de Minecraft pra vocês E é o seguinte, galera Hoje estamos aqui no Bad Wars Junto com o Bernardinho E aí, Bernardinho Cadê o Bernardinho? Cadê o Bernardinho? O Bernardinho? Aê Boa Seguinte, mano Vamos aqui, vamos hoje aqui Jogar um Bad Wars com você e tudo mais E vamos ver no que vai acontecer, né, Bernardinho Tô muito ansioso, cara Muito, muito, muito ansioso, véi Pra jogar com você, cara Você só anda perdendo pra mim Só anda perdendo Ó, vai ganhar hoje? Demorar então, mano Vamos ver no que vai dar Bom, pessoal Precisamos pegar ferro aqui pra gente conseguir Os itens E, mano É isso Vamos que vamos E, Bernardinho Eu tenho uma coisa pra falar com você Nesse vídeo aqui, cara Que Eu ainda não Eu quero comentar com todo mundo aqui, né, mano Tipo, eu quero conversar e tal E espero que você entenda, entendeu? A gente vai conversando aí Ao longo do vídeo, tá, mano? E é isso Não, relaxa A gente vai conversando e tudo mais Espero que você entenda, né Tipo, o que eu vou falar e tudo mais Bom, pessoal Dá muito like nesse vídeo Você curte o vídeo com o inscrito que me emocionou Que é o Bernardinho Cara, ele é fera Nota mil, nota dez E é isso, mano Vamos que vamos Bom Deixa eu vir aqui, ó E já ir pegando os itens aqui rapidão Boa Ih, lagou Hum, deu uma lagadinha Boa, de boa Já deslagou Tá, fechou Ô, Bernardinho É o seguinte, mano É... Você tá ligado que muita gente aí anda Te xingando, né Te tratando mal E tudo mais E... Tipo, cara Você tá ligado, né Que as pessoas... Não, tipo... Você sabe, né Que anda acontecendo essas coisas Que você tá chateado e tal Não agora que estão te xingando Estão te xingando Assim, com o tempo Que estão te xingando e tal E você fica triste com isso Então É o seguinte, mano Hum... Eu fiquei pensando bem e tal E... Cara Eu acho Melhor você Não participar mais dos meus vídeos, mano Tipo... Eu tô gravando esse vídeo Com a galera mesmo aqui Tipo, sei lá Pra você meio que... Pra galera ouvir também e tal Tem nada combinado, pessoal A gente não conversou disso, nem nada Então, mano Porque, tipo assim Tá te fazendo mal, véi E, tipo... Você fala que Tá te fazendo mal e tal Então... Eu acho melhor você Não participar mais dos vídeos Tá ligado? Tipo... Mas eu gosto de participar Não, eu sei, cara Mas... Você, tipo Só tá reclamando e tal Tipo, que tá sofrendo Isso, aquilo E... A galera, tipo... Sei lá, véi Tá enjoando, entendeu? Tipo... Tipo, eu não sei o que eu faço, mano De verdade Eu não sei o que eu faço, véi É... Não sei mesmo Não faz isso É... Tipo, vai depender da galera, mano Se o pessoal aí Pede meta de like aí Pra galera aí, mano Tipo... Se a galera deixar, tipo... Sei lá Cinco mil joinhas Nesse vídeo aqui Eu posso pensar em gravar com você, mano Mas... Pô, tudo indica Que a gente não vai gravar mais, mano Tipo... É um vídeo Que eu tô gravando aqui Pro pessoal Pra... Tá bom Cinco mil Olha lá Tipo, deixa o like, galera Se vocês querem o Bernardinho no canal Mas... Bernardinho É isso, véi Tipo... É... Infelizmente... É a vida Tá ligado? Eu não queria tá fazendo isso Eu não queria tá... Tipo... Gravando esse vídeo Mas, mano Tipo... Parece que tudo indica Que a gente... Tipo... Que eu não vou gravar mais com você, mano E... Infelizmente... Não, não precisa chorar, véi Relaxa Tipo... A gente vai jogar junto e tal Mas... Participar dos meus vídeos E você não vai mais, véi Porque... Realmente eu não... Sei lá, cara Eu não tô... Mais curtindo, sabe Toda hora você é xingado e tal E... Tá ficando uma coisa meio chata, né, mano Então, tipo... Eu acho melhor a gente... Parar, né O que você acha? O que você acha, véi? Fala aí, mano Tipo... Não? Você não quer? Você gosta da galera, né, mano Você gosta dos inscritos e tal E... O mais legal A galera no chat Não entendendo nada Nessa conversa, né Tipo... Caraca Mas tudo bem E... Você gosta, né, Bernardinho Tipo... Da galerinha e tal E tudo mais, né Você gosta do apoio e tal Só que, mano Infelizmente... É isso, véi Acho que ele tá tirando o PVP Ele não tá respondendo Bom... Se você não tá respondendo Acho que é porque você não quer mesmo, né, Bernardinho Você não quer mais participar? Aí, tá digitando Ué, você tá... Tô fazendo uma pergunta Você não tá respondendo Sei lá Você tá estranhão, mano Não, entendi, mas... Tipo... Sinto também que... Tá subindo na sua cabeça a fama, sabe Você ficou mais conhecidinho e tal E... Você ficou metido, véi Sei lá, mano Você ficou meio estranho, sabe Você mudou, sim É... Espero, sei lá Que a fama não tenha subido na sua cabeça Mas... Você tá um pouco estranho, mano Isso é, tipo, verdade, sabe Eu tô normal Será, mano Não sei se tá normal, véi Saca? Não sei Eu fico meio chateado e tal, né, mano Mas... Sei lá Saca Tipo... Não sei E... É isso Eu acho que... A gente tem que pensar bem Acho que esse aqui vai ser o último vídeo com você Provavelmente vai ser o último vídeo Infelizmente, galera Tipo, último vídeo com o Bernardo É... Cara, foi mal, véi Tipo... Foi a única decisão que... Que eu achei, sabe Foi a única decisão que... Que eu cheguei, tipo Sei lá, véi Pra você parar também um pouco de sofrer Com esses haters E é isso Tipo, eu tô até doente aqui Gravando esse vídeo Porque é uma coisa que eu queria Esclarecer logo com a galera, né Entendeu E... Sei lá, véi Aí você vê o que você faz E tal Não sei, tipo O que você quer fazer da vida Se você... Tipo, jogar comigo Você vai jogar, óbvio A gente é amigo, né Só que eu tô falando Sobre o canal Quero continuar Entendi Mas, tipo Tô falando com o canal Entendeu Amizade a gente tem E tal O cara quer print Ó, print com ele aqui Então, tipo Sei lá, Bernardinho Isso aí, galera Deixa assim com o meu like Se vocês querem vídeo com o Bernardinho Infelizmente é isso aí Essa arma é... Boa E... Bernhardinho Tem uma coisa pra te falar, mano Tem uma coisa pra te falar Uma coisa muito importante É... Parabéns Você foi trollado Você foi trollado Bernhardinho É uma trollagem, cara Eu não vou parar de gravar com você, não, véi Você é louco Tô te trollando, mano Eu tô chorando Não, mano Não chora, não, véi Trollee Vai pro lobby aí, mano Consegui aqui, galera Trollar o Bernhardinho hoje Mano, que engraçado Juro por tudo Bernhardinho Como você se sente, cara Sendo trollado por mim, cara O rei da trollagem Não, fala Fala Fala, Bernhardinho Fala Se eu não sou o cara mais top Eu tô triste e feliz Triste por ser trollado E feliz por... Não Feliz por ser troll E triste por ser trollado Né? Vamos dizer assim Galera Vamos ficar com esse vídeo por aqui Bernhardinho Foi trollado, mano Cara Eu tô sem palavras Deixa o vídeo aí Nesse vídeo, galera Que é muito importante Se inscreve no canal Três vídeos por dia Onze da manhã Uma e meia Às sete da noite Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Cara, segue no Facebook Que tem live todo dia Primeiro link aqui da descrição E se bater cem pessoas lá O Bernhardinho vai entrar na live Beleza? Tá convidado, hein, Bernhardinho? Hum? Convidadíssimo, cara Bom, então é isso, galera O que você achou da trollagem, mano? O que você... O que você... O que você achou da trollagem, cara? Fala pra mim Fala Fala pra mim, meu filho Fala Gostei, não gostei É isso Dá um tchau aí, Bernhardinho Tchau, pessoal Tamo junto Falou Até o próximo vídeo É nóis E... Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E... Tchau!